Depois de ser bastante criticada por causa de uma foto que postou no seu Instagram, Zilu Godói esclareceu que a imagem beijando a amiga na boca não passou de uma brincadeira. Em um desabafo na internet sobre o assunto, a mãe de Vanessa Camargo chamou os seguidores que a criticaram a imagem de preconceituosos. Oi, meus amores. Eu fiz sua brincadeira no dia do aniversário da Carmen. A gente deu um selinho de brincadeira porque ela é minha amiga e irmã. Como eu faço com minhas filhas, com minha mãe, com minhas irmãs? É uma brincadeira, tá? E isso não tem nada a ver. Mesmo se não fosse, qual seria o problema? Qual seria o problema se eu fosse gay? Eu acho que isso é puro preconceito em pessoas deixando de me seguir por essa situação. Mas não me importa, sabe por quê? Porque eu só quero aqui pessoas que realmente gostam de mim, independente das minhas escolhas, independente do que eu faço, independente de quem eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou muito bem resolvida. E isso não me afeta de maneira nenhuma. Se afeta vocês, não precisa me seguir. Porque eu só quero aqui pessoas que realmente gostam de mim. Então é isso, meus amores. Para finalizar, é isso. Não me importo. Para quem é preconceituoso deixar de me seguir e sair das minhas redes sociais. Eu quero aqui pessoas de cabeça aberta, pessoas do bem, pessoas que realmente sabem respeitar o direito do próximo. E eu respeito e gostaria muito de ser respeitada, tá? Então, vamos lá.